Fala pessoal, hoje eu estou aqui com a FAN 125, CG FAN 125 2014, hoje eu vou estar fazendo aqui a limpeza do chassi dela, que essa moto é a moto do meu cunhado, vou estar fazendo aqui a limpeza do chassi dela, do quadro, que no caso está meio empoeirado, e fazer a troca do filtro de ar e do filtro de gasolina, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês em detalhe essa moto, é uma moto muito boa, 125, moto muito econômica, e vou estar dando aqui o meu ponto de vista sobre essa máquina aqui da Honda. Bom, primeiro de tudo para a gente iniciar aqui o processo de limpeza, eu vou remover aqui esse parafuso, primeiro de tudo a gente vai remover essa tampa, é uma moto muito fácil de fazer manutenção nela, porque a maioria das peças aqui é tudo encaixa. Pronto, aqui é o parafuso do PAN, eu vou deixar removendo também para fazer a limpeza, como vocês podem ver também empoeirado, então a gente vai tentar aqui, deixar tudo isso aqui bem limpo. Bom pessoal, continuando aqui o vídeo, como vocês podem ver aqui, essa parte, a moto está bastante suja, o que temos aqui é a ECU, né, central e o retificador, e aqui essas partes aqui ó, tá bem empoeirado, então eu vou estar fazendo a limpeza aqui, certo, desse quadro, aqui temos a bateria desse lado, o lado esquerdo, então vou estar removendo mais essa, esses dois parafusos aqui, e fazendo aí a remoção a gente vai fazer a limpeza e depois vamos fazer aí a troca do filtro de combustível e do filtro de ar, para ver a situação e como ele está. Também iremos fazer a colagem aqui do protetor de tanque, esse é o protetor aqui que vem nela, original de fábrica, aqui foi dado um retoque na pintura, e a gente depois vai estar colando aqui por cima. Pronto, como vocês podem ver aqui a continuação do vídeo, a gente fez aqui a remoção também dessa carenagem aqui traseira, e a gente vai fazer agora a limpeza do quadro, para poder deixar aí, deixando essa moto aqui bem limpinha, certo? Acompanha aí nos vídeos, depois vou mostrar para vocês aí a continuação. Bom pessoal, aqui a moto já está lavada, lavei aqui essa parte, vou passar uma cera, não será? Essa parte aqui está meio cinzenta, porque está meio desbotada, mas aqui eu vou ver se eu passo um produto que eu tenho ali, para ver se dá uma revitalizada. Ela ficou assim, depois que lavou tudo, aqui ainda vai ser colado o adesivo, aqui desse outro lado, também como vocês viram, ficou dessa forma, moto bem limpinha, certo? Vou fechar aqui, finalizando aqui a segunda etapa. E aqui é o tanque, né? O tanque, vou passar uma serinha aqui, para poder montar e ver se tem uma clareada aqui no farol também. Bom pessoal, aqui é o resultado final, depois de a moto ter sido lavada, ainda não passei o produto preto, que deixa o saque preto, o revitalizador, mas aqui eu já passei a cera. Então, observe que ficou bem brilhoso. A cera que eu utilizo, para passar, é essa da Grandpix, uma cera muito boa, dá um ótimo resultado, como vocês podem ver aí no vídeo. A pintura está bem brilhosa. Pronto, vou encerrar o vídeo aqui, esse vídeo foi mais para mostrar a vocês aí, esse passo a passo aí da limpeza da Fan 125. Eu aproveitei que eu estava fazendo aqui a limpeza nela e resolvi fazer esse vídeo para vocês, só para mostrar mesmo. Vou encerrar o vídeo por aqui, se não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. Até a próxima, valeu, fui!